Boa tarde a todos, aqui é o Sidney falando da Montanha da Esperança. Montanha da Esperança é esse lugar que há 18 anos tem transformado vidas aqui em Cariacica e também na Grande Vitória. Olha que legal, o grande dia chegou. De segunda a sexta, nós fizemos aqui um sorteio, uma ação entre amigos aqui na Montanha da Esperança. Quem participou? Os alunos da comunidade, os funcionários, educadores da Montanha da Esperança. Também participaram aqui pessoas de igrejas e da comunidade que amam a Montanha da Esperança. Olha que interessante, nós temos aqui, esses são os prêmios. Quem ganhar, vai ganhar todos esses prêmios. Vai ganhar uma pizza grande, um refrigerante e duas toalhas. Olha que legal, hein? Olha essa moeda, vamos lá, segura aí. Toalha de rosto, para ficar bonito. Toalha de banho, tudo feito pelas mãos de uma aluna aqui na Montanha da Esperança. Agradecemos a pizzaria número um aqui de Cariacica Sede, que doou a pizza grande e o refrigerante para nos abençoar. Lembrando que todo o valor arrecadado está sendo para a Montanha da Esperança. Agora eu vou revelar o valor que nós arrecadamos. O valor de toda a ação entre amigos deu R$ 280,00 para a Montanha da Esperança. Vamos aplaudir? Gostaria, gostaria nesse momento, convidar um voluntário para estar sacudindo, sacudir mesmo. Vem cá você, aí você. Vamos lá, sacode bastante. Balança bastante. Vamos ver quem vai ganhar. Balança, mexe. Isso, mexe. Opa, caiu um aqui, vamos colocar aqui dentro, sacode. Beleza. Muito obrigado. Pera aí. Aê, está vendo aqui? Vamos lá, segura aqui por favor. Aê. Vamos lá, mais um voluntário. Cadê a outra voluntária? Aqui. Vamos lá, mexe mesmo. Fica à vontade. Muito bom. Mexe. Isso. Está vendo? Tudo feito ao vivo aqui na Montanha da Esperança. Vou mexer, vou mexer, vou mexer. Agora, chegou o grande momento para sabermos quem ganhou a pizza grande, o refrigerante e as duas toalhas. Vou convidar aqui a pessoa que vai tirar o papel da ação entre amigos da rifa, que ganhou a pizza, o refrigerante e as duas toalhas. E a pessoa que vai tirar o papelzinho pode ser você. Vamos lá? Faz a mãozinha assim, faz a mãozinha assim. Faz a mãozinha assim. Vamos lá? Vamos lá? Vamos ver quem ganhou. Segura aqui. Vamos ver quem ganhou. Olha lá. Olha só. Anderson, funcionário da Montanha da Esperança, ganhou. Está aqui. Anderson, palmas para ele. Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos que participaram. R$ 200,00 arrecadados para a Montanha da Esperança. Deus abençoe a todos. Até mais.